É o Nordestino, chefe Coringa não vai não Meu brabo, meu Robertinho tá ligado né Conexão Paraíba-Pernambuco, respeita caralho De rã de roubo é fumesada, com a camisa do Corinthians Bebendo 12 anos na praia da Paraíba Lanceu convite a Juliette, a mais comentada Tudo que ela faz em dois minutos tá nas páginas De meu dia eu na praia com ela, pensando que ia dar merda Ela senta não, gotcha cá, gotcha cá, gotcha cá Ela senta não, gotcha cá, gotcha cá Ai caralho, não é brincadeira não, danada Aqui não é brincadeira, ela ficou toda molhada Puxei o seu cabelo, dei um tapão na sua raba Louca de escorbita, ela fica toda safada É só botada, 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 botada Quando ela ficar de quarto eu aproveito e bota a vara Empurra nela, empurra, 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 na cama eu chamo um vagabundo Empurra nela, empurra, empurra nela, empurra Ei, 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 ei do Rabau Acesse no YouTube, arapuca.com De longe, roubei fumesada com a camisa do Corinthians Bebendo 12 anos na praia da Paraíba Chama a morena famosa, a mais comentada Tudo que ela faz em 10 minutos tá nas páginas De meu dia na praia com ela Pensando que ia dar merda Ela sentando com a tcheca, com a tcheca, com a tcheca Ela sentando com a tcheca, com a tcheca, com a tcheca Ela sentando com a tcheca, com a tcheca, com a tcheca Aqui não é brincadeira, ela sabe que nós maltrata Puxa o teu cabelo e dou um tapa na sua raba Louco de score beats, eu bato na tatuada É só botada, 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 botada Quando ela fica de quatro, eu aproveito e bota a vara É só botada, 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 botada Quando ela fica de quatro, eu aproveito e bota a vara Empurra nela, empurra Estúdio Nordestino, favela no beat, cara Pesado